Para você continuar organizando aí seu dia, a gente vai fazer contato agora com a nossa repórter Thaisa Nunes, que traz para a gente detalhes sobre a linha universitária. Hoje a UERN retoma aí as aulas presenciais, na semana a gente viu a UFESA retornando, esse ano também os IEF já conseguiram ter aulas presenciais e Thaisa traz para a gente as informações mais atualizadas sobre a linha universitária para você que está saindo de casa, estudante, que vai hoje para o campus universitário da UERN. Fica atento nessas informações. Bom dia, Thaisa. Oi, Ju, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Boa segunda-feira a todos. Pois é, Juliana, hoje a linha universidades do transporte coletivo de Mossoró retorna. Juliana, lembrando que essa linha estava suspensa há dois anos por causa da pandemia, mas hoje com o retorno da UERN, das aulas presenciais, também temos o retorno dessa linha. Daí, Juliana, o que acontece? Os usuários vão pegar os respectivos transportes coletivos nos pontos de ônibus, nos bairros, no caso as linhas, né, Juliana? E de lá vão seguir até a AIC, onde vão fazer integração com a linha universidades, que vão seguir para o IFRN, que vai seguir, no caso, para o IFRN, o UERN e também o FERSA. Vale salientar que quem pega a linha integração só paga uma tarifa, ou seja, você pega duas linhas e paga apenas uma tarifa. E, Juliana, durante esta manhã também vamos acompanhar como vai ser o retorno da UERN. Já faz um ano que as aulas estavam... Um ano não, aliás, dois anos que as aulas estavam paralisadas por causa da pandemia da COVID-19, mas hoje, finalmente, temos o retorno presencial, o 100% presencial para aquelas pessoas que estão todas vacinadas, com a sua caderneta de vacina contra a COVID-19 atualizada. Então, a gente vai acompanhar como está sendo esse retorno ao longo dessa segunda-feira, Juliana.